Música Oi amoris, tudo bem? No vídeo de hoje... Ah, eu também, também, obrigada. Quem perguntou aí? No vídeo de hoje eu trago pra vocês vários penteados que são muito fáceis de fazer e que combinam para todas as ocasiões deste mundo. São penteados universais, entendeu? Vocês podem usar pra ir pra escola, pra ir pra faculdade, pra ir na padaria, pra ir num casamento, pra ir onde vocês quiserem, balada, onde vocês quiserem, porque são penteados que eles vão realçar o nosso cabelo, vão destacar o nosso cabelo, mas que são penteados super versáteis ao ponto de poderem ser usados onde vocês bem entenderem. São penteados que eu amo muito e, sim, eu uso em todas as ocasiões. Tá? Então, tô compartilhando eles hoje com vocês, espero que... Não sei mais falar. Espero muito que vocês gostem e que vocês usem muito também, tá? Pra gente sair combinando por aí. E se é a primeira vez por aqui, já se inscreve, ativa o sininho, me segue no meu Instagram pra me acompanhar todos os dias. Tá? E é isso, vamos lá começar. Bom, gente, então o primeiro penteado, a gente vai começar da altura da orelha e a gente vai repartir essa parte de cima do cabelo e vai prender no topo da cabeça. Pra isso, a gente vai precisar do auxílio de uma escova, algum pente que tenha bastante cerdas pro cabelo ficar bem puxadinho contra a cabeça, sabe? E aí a gente vai pentear todo esse cabelo e vai prender com o rabicó no topo da cabeça. A gente já fala rabicó, mas a gente fala elástico. E pra dar um charme a mais, a gente vai separar uma mexinha da parte de trás desse rabinho de cavalo e vai envolver o rabicó, vai envolver pra esconder esse elástico e também pra dar um charme a mais no penteado. Eu acho que super valoriza o rosto e também o cabelo, é claro. E é isso aí, o primeiro penteado. A parte de tirar ninguém mostra, né? Isso a Globo não mostra. A gente arranca uns quilos de cabelo, mas tá tudo sob controle. Próximo penteado, a gente vai começar fazendo um rabo de cavalo com o mesmo esquema, penteando com uma escova que tenha bastante sardinhas pra ficar bem puxadinho e depois vai fazer um rabo de cavalo. Assim já é lindo. Já é um penteado que eu gosto muito, mas a gente vai girar todo esse comprimento e vai fazer um coque bem floxão, tá? E vai prender com uma piranha atrás. E aí fica um coque gigante, gente. Parece que tem muito volume no cabelo. Acho que quem tem pouco cabelo também vai dar esse efeito. Depois a gente vai puxar uns fios na frente, que é de lei. Quanto mais puxar, mais bonito fica. Gosto muito desse penteado com bastante mexinhas na frente. E é esse aí o resultado. Pro próximo, a gente vai repartir o cabelo pra lateral. E aí a gente vai fazer um rabo de cavalo na nuca. E puxa bastante o comprimento pra dar bastante volume no comprimento. E olha que lindo que fica esse penteado, gente. Sério, é um dos meus favoritos. Eu acho que fica super chique. Fica muito clássico, sabe? E eu acho que também valoriza muito o rosto. E o próximo é um que vocês me pedem muito, gente. Esse penteado aí que eu faço direto e aparece lá no Insta. Então a gente vai começar separando uma mechinha bem pequena na parte da frente. E aí a gente vai começar a trançar. E o segredo é fazer essa trança embutida pegando a mínima quantidade de cabelo. Então a cada nova trançada a gente acrescenta bem pouquinho o cabelo, tá? E vai fazendo essa trança embutida até chegar na parte de trás da cabeça. Eu acho que assistindo o vídeo vocês entendem melhor. E esse penteado é com prática. Então treinem muito o que vocês vão conseguir fazer. Eu era péssima nesse penteado. Juro pra vocês. E agora eu faço ele em alguns minutinhos, assim, sabe? Porque o segredo é realmente acrescentar bem pouquinho o cabelo a cada nova trançada. E agora eu faço ele Música Então é isso, amores Esses são os penteados Pra vocês arrasarem em qualquer ocasião Da vida Espero muito que vocês tenham gostado Se vocês gostaram, já sabem Deixem muitos likes Pra eu entender que vocês gostam De penteados e pra eu trazer mais vezes Aqui no canal, tá? Por isso tem que ser um vídeo com bastante engajamento Pra eu entender que vocês gostaram Me contem aqui abaixo qual desses penteados Foi o favorito de vocês E me sigam no meu Instagram, é claro Me sigam no meu Insta pra me acompanharem todos os dias Querem pertinho de mim E acompanharem os meus stories E minhas fotos Certo? E é isso, um beijão Fiquem com Deus Até o próximo vídeo E compartilhem esse vídeo Com as amigas que querem aprender penteados, tá? E é isso Fui 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 Obrigado.